Olá, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, eu tenho aqui uma promoção da Blizzard, que é por R$44,00 você compra 10 pacotes da Coroa do Gelo e o do Cobots e Catacumbas, fazendo a conta aqui, se valeu a pena, R$44,00, vou dividido por 30 tartas, dá R$1,46,00, quase R$1,50 por pacote. Bom, para quem está iniciando o Huffstone, o que vale a pena, o que eu acho que vale a pena é a compra desses pacotes e um de R$14,00, que são 10 pacotes mais um lendário, então, do pacote normal, tá? Então, vou começar a abrir aqui, para ver se vale a pena, né? Então, esse aqui eu já tenho bastante carta, eu comprei mais, porque estava uma promoção bacana, R$44,00 por 30 pacotes, se eu conseguir, demoraria aqui pelo menos uns 40 dias para juntar tudo isso de Gold e comprar outros pacotes. Então, vamos começar a abrir aqui primeiro o do Cobots e Catacumbas, né? Para ver se eu vou dar um pouco de sorte, né? Seria mais umas lendariaszinhas, né? Uma épica da lama do guerreiro, vamos ver se eu não vou passar muito a fundo aqui das cartas, tá? Do que vale a pena aqui do bruxo, se você tiver 15 pontos de vida ou menos, receba 3 mais 3, talvez, mas aqui valeu um pouco essa arma do guerreiro. Tem ataque igual a sua armadura, não pode atacar heróis. Não pode atacar, 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 não pode atacar. Vou pegar um único cara aqui, vou fazer essa sequência aqui. Só para pegar a procura do gelo e... Dois aros, um dourado, vamos ver o que tem aqui de interessante. O verme de sangue, rouba a vida, é isso um pouquinho, isso aqui não. Tá, último suspiro, Andarela do gelo, seu poder heroico, também congelou o alvo. Talvez isso aqui dá para brincar um pouquinho. Douradinha. Vamos ver agora esse aqui. Esqueci, esqueci, esqueci. Esqueci, esqueci. Vamos lá, tá vendo? Os épicos ajudam bastante. Mana vivo, esse aqui é muito bom para druida, tá? Essa aqui é boa. Ah não, peraí, essa aqui não. Essa aqui dá para jogar com o Aldrin, né? Com o sacerdote lá, tem um deck que você usa ela. De resto... Essa aqui também é boa, mas é mais um deck simples, né? Da Arcanologa, que é legal porque é um segredo e tal. Ah, eu já puxei mais um segredo. Nossa, tá vindo os épicos toda hora, hein? Vamos ver o que temos aqui. Tusa Classe, Rainha Esmeralda, seus Akai exclusão 2 a mais. Talvez... Talvez... Não sei se... Esse aqui é bom, no Xamã. Paladino... Essa aqui, ó... Como ela veio dourada... Se eu já tiver ela, Eu já consigo desencantar com mais 400 de pó, tá? Então, isso aqui é... Praticamente veio 400 de pó nesse daqui. Substitua seu deck por cópias de um deck. Que interessante. Tá vindo bastante épica, né? Épico! Outro épico? Pô, caramba! Gostei dessas... Seus efeitos... Seus efeitos de fim de turno são ativados duas vezes. Hum... Que grito de guerra, né? Interessante. Essa é o resto. Rouba-vida... Labrador... Rouba-vida... Eu vou fazer um pouco rápido, gente. Pra não pegar muita carta, né? E aproveitar que tá... Ah, não veio os épicos. Do que tem aqui... Essa do bruxo é interessante. Custo 1. Tá vendo? Você põe na mesa e soma 2 de dano. É uma carta que tem boa sinergia essa daqui. O restante aqui, do xamã, escolhe um totem básico e invoque-o. Vou ver isso aqui... Talvez... Mas de resto... Vamos pular aqui. Bom, vamos de novo pra esse aqui. Tem que vir uma lendaria pra dar uma... Nossa... Arinha pra dar uma ajudada, né? Olha o que veio de bom aqui, da Hara. Invoque um Golem. Esse do Guerreiro... Dá pra fazer um deckzinho bacana. E esse do Guerreiro também, ó. Esse aqui, ó. É uma boa carta, tá vendo? Porque é um 5 barra 9. Seis de... Precursa seis de mana. É legal, assim. Olha o Trono de Gelo aqui. O Trono de Gelo tá vindo uma caminha. É... Daqui do Trono de Gelo... Puxa que vale a pena aqui. Do bruxo, não. Tem até uma outra carta de jogo agora, mas... Conceda uma imunidade a um Lacaio. Morto... Morta Voz. Hum... O cara do Xamã, lá. Raro. Paladina até que é interessante isso daqui. Esse... O Caçador... Ah, o melhor... Esse aqui, ó. Esse é o melhor que tem. Do que veio aqui. O Rasgakeish... Rasg... Rasgakeisho. Show. É esse mesmo. Que vale a pena aqui. É esse daqui. Que essa aqui. Quem sabia que era o destino do pacote aqui? Poxa. Vamo lá, do rabo na dina. Hum... Esse aqui... O Tacedot é esse aqui interessante. Os seus festiços custam um a menos. Mesmo sendo branco, é uma cartinha boa, tá? E esse aqui... Custa o 3. Uma remoção. Mas... Ou seja o efeito de veneno a sua arma. Esse aqui também é interessante Tem que vir uns lendários né gente Cadê os lendários? Esse pacote é uma porcaria Duduido aqui também É, Duduido tem uma 1 barra 5 aqui, esse Duduido é interessante Tem que jogar bem com esse aqui Esse aqui Cavalcante Cavalgante Gélido O Gélido são os outros Akaios aqui Congelar os seus Akaios Isso aí é muito útil O Blizzard Cadê meus lendários? O God me deu outro Esse aqui É um Do Mago mais interessante Revele um feitiço De cada deck, se seu custar mais Comprei o O Cervejeiro aqui Não Cadê os lendários? Cadê os lendários? É, só tá vindo uns raros aqui Que não tá lá aquelas coisas viu Cultividade Seus outros Akaios tem Mais um de ataque Um demônio, tá vendo? Aqui é curso 4, se fosse um curso 3 Carcereiro Adicione 3 reclusos de Punho de Prata A sua mão Esse aqui é legal, tá vendo? Do Paladino Paladino mais raro Paladino mais Para cada Lacaio morto Para cada Lacaio morto nesse turno Isso aqui do Caçador Ative o último Suspiro Lacaio Talvez tenha algum Nossa, de liga a metade Nenhum lendário Não veio nada Adapte seus Lacaios Ladino É uma cartinha interessante 2 barra 2 Dá mais um de dano Do Xamã Também é bom Guardião da Fonte Termal O resto Mais ou menos Agora gente Não tá vindo Os lendários Poxa Blizzard Se fosse minha amiga Esse aqui do Durida também é bom 3 barra 6 Aqui o Sacidote Que eu falei Dá pra fazer um deckzinho bacana com ele Eu jogo bastante Tem até um deck aí E esse aqui Olha todas as classes Receba 3 de armadura Vai ser bacana O custo 2 Essa é uma boa carta Tá vendo? Mana 2 2 barra 3 Te dá 3 de armadura Uma carta muito boa E esse aqui A Ida de Gruta Também causa danos Aos Lacaios Ao lado atacado Cadê meu lendário? Que não veio É lendário Que não veio É lendário Que não veio É lendário Esse aqui foi nerfada A Ego custava 7 Antes Agora custava 8 Esse aqui é um bom Tuba Urso E o resto Esse aqui Do bruxo integralzinho Senhor do medo Né? Tô tocando nisso Que não veio Mais nenhum Lendário Não veio Nesse pacote aqui Nada que pressa Pesa tudo por ultimas Ahn... Esse aqui é legal também Destrua um Lacaio Adapta-se duas vezes Que bom que é aquele Ovo 0 barra 3 Pra destruir ele E tal Tá pra brincar Ahn... Até que enfim Vem um lendário Né? Tá doido Tá demorando demais E o lendário é? Qual é o lendário? Caçador Essa arma aqui Do caçador É tão inútil Se não vier Ela cair no seu deck Enche a sua mão O feitiço do caçador Podia ser melhor né? Mas tudo bem Vamos ver mais um lendário Pra ajudar Dourado Epis Ó, esses Dourado Epis Que estão vindo aqui Já tem mais vezes em pó Tá vendo? É... Toca... Tocai... Não... Tocairo 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 Da tumba Nossa Tocairo da tumba Essa eu engasguei hein? Essa aqui do Dourado é interessante Peste incontrolável É legal Faladino Mude o ataque Deu uma vida Mude o ataque E a vida Deu uma caia para 3 Tudo é isso? Hum... Nossa Lendários Opa Mais um Nossa Dourado Lendário Eita Eu já tenho esse aqui Mas esse aqui Esse aqui Esse aqui é Desse do ladinho É interessante Ó, quando ele vem Dourado Lendário É tipo assim Se eu tivesse Se eu já tiver Essa carta lendária Se eu destruir Eu já recebo 1.600 de pó É praticamente assim Ganha um lendário Com essa carta aqui Já veio logo de 2 né? Ah, são 3 lendários Já nesse pacote Desse pacote Vamo lá gente Tô gostando Vamo lá que tá Interessante ali Vamo daqui Xamã É muito boa essa carta Tá vendo? Causa 8 de dano 1 Lacaio Sobrecarga 3 Mas tipo Na hora da desespero Você tem como matar, entendeu? Xamã Ressalho 12 de vida Dividido aleatoriamente Entre todos os personagens aliados Legal isso aqui Mas o melhor do mundo Meu mago Vamo lá Com 3 lendários Agora eu tô um pouco mais feliz Agora eu tô um pouco mais feliz Mas se vir mais um Saiu mais um Mais contente Xamã 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 Compre dois Murlocs Do seu deck Que lindário que deu Mais um Mais um Opa Épico Épico Caçador Caçador Seu poder heróico se torna Conceda 2 mais 2 de uma fera Esse aqui é legal também Esse do guerreiro Dá pra fazer um É uma carta que eu tô tirando aqui Dá pra fazer um guerreiro Controle Da hora E essa aqui também é boa Tá vendo? 1 de mana Tá vendo? Receba 5 de armadura Legal Um dourado comum Que temos aqui interessante Todas as classes Provocar Grito de guerra Invoque um lacaiu aleatório Com 2 de custo para o seu oponente Hum Mas é um 4 barra 10 né? Pra tancar De resto Gelatina verde No final do seu turno invoque uma gosma 1 barra 1 com provocar Curso 5 Gelatina verde Gelatina verde Volta mais um lendário Pra poder fechar a régua Aqui assim Paradinha até Dá pra jogar essa cartinha Investida Rouba a vida Tal Aéguazinha infelizmente baixaram Mas ainda dá pra jogar com ela Sabia? Coupe 3 cartas Do deck do oponente Adicione a sua mão Curso 5? Destrua um lacaiu aliado E receba um 2 mais 2 Ah, interessante Eu queria mais um lendário Aeee Agora vou pra potente Lendário Qual que é? Ladino Jogue 5 lacaios com o mesmo nome Esse é um deck Antigo Mas ele Talvez seja funcional Entendeu? Interessante Vou tentar fazer um deck Já foram 4 Agora aqui se vinha um lendário Aí seria feliz Né? Já foram 4 Mas ela veio uma boa mão Ela veio uma épica Todas as classes Vamos ver o que nós temos aqui Aqui Aquele já roubei bastante Onix Mágico inferior Destrua um lacaiu inimigo Causa de 3 Destrua um lacaiu inimigo aleatório 3 cartas pra aprimorar Vamos ver se eu tenho mais uma última Mais um lendário Mais um lendário Que feliz Mago Causa 2 de danos Interessante Aqui Cléria do Sol Bom E vamos para Última Eu esqueci o nome desse pacote Mas eu vou mostrar pra vocês Qualquer O que temos aqui O filhote rápido Que é interessante Paradino Adapte um lacaiu aliado Guerreiro Provocar Deus de guerra Adapte Bom Então é o seguinte gente Eu comprei Pra vocês verem aqui Vou voltar aqui na loja Opa, desculpa Eu achei Achei que foi interessante Pelo número de lendários Que eu tirei Foram Ó Né Então é Nessa pré-venda Ah Mas não tem mais Então é o seguinte Ah Esse pacote aqui é qualquer Esse aqui É Esse aqui é um Goro mesmo Tá certo Então não tem mais como comprar aqui Eu tinha expansãozinha aqui Pra comprar Né Então já foi Então foram 30 pacotes Vocês vão ver na minha coleção Aqui como ficou No geral Eu tive Tem bastante Pôr agora Viu Vamos ver Na criação Vamos ver Os novos Se eu peguei alguma coisa nova Aqui A arma do caçador Não tinha O mago Que é uma douradinha Essa aqui Isso aqui Bom Interessante aqui ó Que eu tenho agora Duas cartas interessantes Pra jogar aqui Né Douradinha Então vou tirar esses dois lendários Essa aqui Essa nova lendária Né Missão Jogue sete lacais pra provocar Recompensa Interessante Aqui Bom Agora vamos Agora vou vir aqui né Desencantar Ó Eu vou receber 1690 de pó Deixa vocês verem aqui Deixa eu puxar aqui Não dá pra ver aqui ó Só se eu saísse daqui da mesa Deixa eu sair Daqui ó Vou sair aqui ó Peraí Aqui Não aqui ó Ah não dá Deu só o bracinho Vou desencantar as cartas aqui Bom que eu já tenho aqui ó Deu 2700 Só que interessante Interessante ainda gente Que é o seguinte ó Vou colocar aqui na pesquisa ó Pra dourar Dourado Certo? E dourado E vou dar espaço aqui ó É É São as cartas épicas Estas são são as cartas épicas Tá vendo ó Olha só a coisa que eu estava encatada Aqui ó Dá quase esse pó Tá vendo? E eu tenho Vou ver quais Eu tenho essa aqui também ó Deixa eu tirar isso Deixa eu tirar isso aqui É Pico 2 É Eu não tinha Eu só tinha um desse aqui ó Você viu? Uma carta normal, né? Na normal, se for desencantar, ela dá 100 de pó, né? E pra criar custa 400. E como eu tenho uma douradinha, tá vendo? Pra desencantar ela dá 400, tá vendo? Como eu não tenho, né? Então eu vou deixá-la aqui enquanto não tiver uma outra carta, né? Se eu pegar uma carta repetida dessa, a gente consegue formar um deckzinho bacana. Mas eu dou umas cartas muito boas aqui. Bom, é isso, gente. Espero que vocês gostaram. Então aí foi abrindo uns 30 cartinhas. Foi bacana que veio 4 lendários, né? Foi bem útil. E dá pra jogar bem até a próxima. Agora vamos só fazer os vídeos dos deckszinho e jogar melhor. Valeu, pessoal. Até a próxima.